Hoje mais vai falar, tá bom? Vamos lá então, passar então para a Maria das Neves, a gente estipula aqui no máximo cinco minutos para cada pessoa da mesa, depois a gente abre. Boa noite a todos, boa noite deputado, hoje estou aqui representando o Cifus PESP e representando o Fábio Jabá, né, que Cifus PESP é Fábio Jabá, a gente sabe, nós somos uma equipe, mas o nosso porta-voz é ele e eu peço desculpas porque eu não chego nem aos pés de todo o conhecimento que ele tem do sistema e de toda a situação que ele tem acompanhado durante todo esse tempo que o deputado já, ele já sintetizou tudo, ele já falou tudo que nós vamos falar, né, mas agora a gente vai pontuar. Então o Jabá, ele hoje não está bem, saúde, ele inclusive neste momento ele está no médico porque ele está esgotadíssimo, vocês sabem que ele esteve em Brasília, né, recentemente, esses dias ele foi para Brasília e ele está percorrendo, desde que o PL foi apresentado, que o PLC foi apresentado, 37, ele está percorrendo todos os gabinetes, os gabinetes da bancada de governo, porque os outros nós, como o professor Gianazzi, que é um deputado que defende os funcionários públicos, nós temos os outros também que nos defendem, mas a gente tem que convencer agora, neste momento, a bancada de governo, né. Então o Jabá, com a equipe, esteve indo nesses gabinetes, né, levando as emendas, levando todas as nossas necessidades e tentando fazer tudo isso que o deputado falou, inserir, né, todo o pessoal do sistema prisional na lei, nós sabemos que os policiais, a lei orgânica é para o policial penal, mas o sistema prisional não é composto só por policial penal. Então nós temos aí o pessoal da lei 1157, da 1080, os oficiais operacionais, né, que são também os motoristas, e a gente sabe que essas pessoas, se elas não forem inseridas na lei, elas vão ficar à deriva do serviço público, né, estadual, não tendo o amparo jurídico que essa lei vai trazer. Então, uma das lutas maiores nossa é essa, né, trabalhar a inserção desses profissionais também na lei orgânica, né. E a gente, como o deputado disse, nós tivemos, nós observamos que essa, esse projeto, ele traz muitas obrigações e com punições para quem não cumprir aquelas obrigações, mas ele não traz para nós minimamente os nossos direitos, ele não contempla os direitos que a gente espera, né. Então, está muito vago, está muito estranho, e só nós que trabalhamos no sistema prisional que sabemos o que é importante para nós e o que nós precisamos. Então, eu faço parte do corpo do CIPUSPESP, representando as mulheres do sistema prisional, né, e a gente não viu no projeto nada que contemplasse algum benefício, algum direito para as mulheres, né, então nós sabemos que não foram observados os instrumentos legais que garantem os direitos das mulheres dentro do sistema prisional, né. Então, isso daí é uma coisa também, deputado, que a gente precisa inserir, né, eu queria até fazer esse pedido agora, e também a gente sabe que os pais e as mães atípicas também não foram contemplados, nem foi pensado nisso, e é tão importante isso, porque nós temos os nossos, eu mesma tenho um neto que é deficiente, né, intelectual, e a gente, e o pai dele também é policial penal, e a gente tem uma demanda muito grande de trabalho com essas crianças que são atípicas, né, e que os pais também, já existe lei federal que protege, né, essas pessoas, eu acho que podia ser inserido na lei também. Então, o que a gente tem trabalhado aí em cima também da questão salarial, né, porque a lei orgânica, ela independe do nosso, do nosso aumento salarial, que a gente não teve uma isonomia com as outras polícias, né, nós sofremos aí uma, uma discriminação salarial, sendo que nós também, o nosso trabalho é tão importante quanto o dos outros policiais, e a gente gostaria que isso, a partir da lei orgânica, ficasse regulamentado de tal forma que nós tivéssemos, fôssemos contemplados com igual, com igualdade com as outras polícias, então isso também é uma coisa que a gente está trabalhando em cima, né. E fora isso, as emendas foram apresentadas, né, o deputado já falou todas as questões, ele fez um resumão de tudo isso, e o resto é a gente que vai lutar mesmo para fazer, fazer inserir, poder fazer valer os nossos direitos dentro da lei, porque até agora só teve obrigações. Ah, e também, ele falou da lei da mordaça, né, nós estamos proibidos de ter manifestação pública a respeito das questões do sistema prisional, que é uma lei da mordaça, pra vocês terem ideia, nós, enquanto se fuspeste, nós temos nos apresentado nas questões que estão acontecendo, de rebeliões e motins que têm acontecido, e nós estamos sendo barrados nas portas das unidades prisionais, viu, deputado? Eu estive recentemente, eu estive recentemente em Franco da Rocha, e a polícia militar não nos deixou passar. Nós fomos do sindicato, nós estamos lá presentes para poder amparar e dar um respaldo para o profissional que está lá sofrendo as agressões e vendo quais os direitos que estão sendo garantidos ou cerceados lá desses profissionais, e nós estamos sendo cerceados, então nós estamos vivendo um momento que é de suma importância nós conseguirmos fazer essas modificações, implementarmos as nossas emendas, para que nós não tenhamos depois que ficar dependendo de decretos, né, deputado? Porque depois cada decreto é outra demanda legislativa, para poder aprovar coisas que já podem ser direitos, que já podem ser aprovados na própria lei. Então, a nossa fala é essa, e o Jabá está lá no médico, eu espero que eu tenha dito aqui pelo menos um décimo do que ele iria falar. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Maria Daphne.